Puta que pariu. Puta que pariu. Sérgio Moro vai se encontrar com Jair Bolsonaro e com o vice, o Morão, pra discutir o convite pra ser ministro da Justiça ou ministro do Supremo. Mas, além de aceitar conversar com Bolsonaro, Sérgio fucking Moro, de acordo com o Estadão, parece que irá aceitar, novamente, de acordo com a matéria do Estadão, parece que irá aceitar ser ministro do Super Ministério da Justiça, que incluiria novamente a área de segurança pública, que atraria o COAF e tal, e daria a ele superpoderes nessa área. Vocês já imaginaram o tamanho disso? Primeiro de tudo, assim, é como se fosse o que tá rolando, eu vejo o Kim indo concorrer pra presidente da Câmara, a gente viu a Genaína super votada na lésbica aqui em São Paulo, parece que é como se fosse aqueles filmes da Marvel, onde vários heróis vão se encontrando e vão dialogando, porque é muito louco isso que tá acontecendo agora, né? É muito louco e inesperado. Eu não esperaria que o Moro, a, nem respondesse o Bolsonaro, e B, que ele não aceitaria nada. A matéria do Estadão fala que ele vai aceitar, e veja só, o fato de ele se deslocar lá do Paraná até o Rio de Janeiro pra conversar com o presidente é um indicativo de que, no mínimo, conversar ele vai, né? E aí a gente passa a imaginar o que seria do Brasil com o Sérgio Moro como ministro da Justiça, né? Eu creio que é uma revolução, e olha só, a gente costuma fazer essas análises aqui no canal, análises muito diretas e análises que, de certa forma, tem um estudo e tal por trás, mas isso aqui pegou a gente completamente de surpresa. Então o que eu vou falar aqui são impressões pessoais minhas e que talvez ajudem a balizar aqui vocês, formarem a opinião de vocês, né? Primeira coisa que eu acho, o Sérgio Moro como ministro da Justiça, ele, obviamente, vai turbinar a Polícia Federal e ele vai buscar uma maior coordenação entre os diversos entes que estão trabalhando nessas operações, né? Lembra aquela ideia que falavam de transformar a Lava Jato como política de Estado? Lava Jato enquanto... Pois é, de certa forma, não a Operação Lava Jato em si, mas o combate à corrupção sistêmica que existe no Brasil, se ele for feito como uma política de Estado, é algo muito bem-vindo. E o Sérgio Moro conduzir isso, não tem absolutamente ninguém melhor do que ele. Um outro ponto que aí também vamos falar para parte da complicação para o Bolsonaro. O fato de ter Sérgio Moro nomeado para essa posição é um verdadeiro pesadelo, não só para a esquerda, tá? Essa esquerda implicada em escândalos, etc. É um pesadelo para o Centrão, é um pesadelo para o PMDB, para o PSDB, para o PP, PR, porque tudo que esses caras querem é simplesmente acabar com a Operação Lava Jato e passar medidas malandras, furtivas, como era aquela crime de responsabilidade ali para membros do Judiciário, para que as coisas retroagissem e evitassem eles de serem presos. Com o Sérgio Moro lá, o que vai acontecer é exatamente o oposto, né? E aí isso pode dificultar, por exemplo, a capacidade de negociação do Jair Bolsonaro com o Centrão? Não nos inundamos aqui, amigos. Vai dificultar. Mas, honestamente, esse é um preço maravilhoso a se pagar em nome de ter um juiz Sérgio Moro com o Ministro da Justiça. Isso vai dar uma legitimidade para o governo Jair Bolsonaro trabalhar no combate à corrupção no Brasil, ímpar, ímpar. Vai ser um sinal claro de que o Brasil está fazendo uma ruptura contra um modelo político que havia aqui, um modelo político e também um modelo de justiça que era leniente com a corrupção. Vamos lembrar, nos governos do PT, o Ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos. Quem é o Márcio Tomás Bastos era um grande advogado que era muito ligado ao lulismo e ele ficava lá no Ministério da Justiça para duas coisas. Um, para tentar controlar a PF e dois, para livrar a cara do Lula, que não foi preso na época do Mensalão e já deveria ter sido preso na época do Mensalão. Márcio Tomás Bastos. Você ter hoje, ao invés de o Márcio Tomás Bastos, que era basicamente um advogado do petismo, um Sérgio fucking Moro com o Ministro da Justiça, é algo absolutamente revolucionário. Também havia um, né, o próprio Bolsonaro havia feito convite para o Sérgio Moro para ele ser Ministro do Supremo, o que é uma posição maior do que o Ministro da Justiça, mas cujo impacto, talvez, olhando agora em especial a curto prazo, é menor. Ele seria um voto num grupo ali de 10, 12 Ministros do Supremo, onde ele teria que debater, ele seria voto vencido provavelmente na maior parte das vezes, mas agora como Ministro da Justiça não. Ele teria poder, por exemplo, para escrever legislação, material legislativo que seria enviado da Presidência da República, do Ministério da Justiça, para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para ser votado, alterações na nossa legislação penal, aumentar as penas para todos os tipos de crimes, seja a crime de colarinho branco, que o Moro ficou famoso por combater, sejam crimes comuns, assassinatos, homicídios, todo mundo sabe, os crimes comuns que os brasileiros são suscetíveis. Temos que ver, por exemplo, se, esse ponto é bem interessante, se a visão de mundo do Sérgio Moro, se a visão dele sobre a questão penal, sobre aumentar as penas para esses tipos de crimes comuns, é a mesma, é a visão que é compartilhada com a do Bolsonaro, porque essa é uma área muito importante para o Jair Bolsonaro, essa é uma área em especial que ela é emblemática para ele, é um homem que falou muito de segurança pública, mas o preço a ser pago mesmo nessa área também vale a pena. Ter Sérgio Moro lá, como o Ministro da Justiça, é um sinal claro de uma mudança muito grande no Brasil. Nós estamos vendo em outras áreas do governo Bolsonaro, e, novamente, são três dias onde ele é presidente eleito, ele não é um presidente de fato. A gente viu um pouco de bateção de cabeça, em especial na área que inclui ali o Paulo Guedes, os militares e o Onyx Olenzoni, algumas discussões nessa questão da Previdência, a gente vai abordar isso em outro vídeo, mas há um acerto muito grande aqui, e há um ganho muito grande de legitimidade. Esse ganho de legitimidade, esse sinal claro que a gente passa a dar, é um sinal de que o Brasil está caminhando na direção certa, mesmo com eventuais bateções de cabeça. O Bolsonaro sinaliza algo que o Brasil quer, que o Brasil acredita, e torna-se ainda mais legítimo para quem o elegeu e para quem quer um Brasil diferente. Novamente, ele vai se tornar bem impopular perante os politiqueiros de Brasília, mas isso vale a pena, vale muito a pena. Então vamos acompanhar, vamos fazer vídeo aqui, vamos saber essa história aí do Sérgio Moro, eventualmente assumir o Ministério, porque é algo completamente inesperado, e é algo absolutamente fabuloso. Pessoal, eu na empolgação aí da notícia, acabei também olhando o lado ruim, dar um side do que aconteceu, e tem que olhar sim, para você ver que fazer vídeos quando você está empolgado, não é necessariamente a melhor ideia, né? Pois bem, existem dois pontos que a gente tem que levar em consideração, que eu não coloquei agora nesse começo do vídeo, que são, um, o fato de que a narrativa da Lava Jato fica comprometida com a nomeação do juiz Sérgio Moro. Fica comprometida sim, porque ele deixa a ser aceita ao Ministério de formalmente ser um agente isento, um agente do judiciário, que julga de forma isenta, para se tornar um agente político, ou seja, alguém que adere a um projeto político, alguém que toma posição. Se a nomeação para ministro do Supremo, por exemplo, já é uma nomeação com caráter político, a nomeação para o Ministério da Justiça é essencialmente uma nomeação de caráter político, você está aderindo a um projeto político, a um projeto de poder, e é um projeto também de desenho de Brasil, do que a unidade da presidência é que foi eleito. Então, dessa maneira, a esquerda vai poder utilizar isso como um instrumento para falar, olha, por que as decisões do Moro são políticas só a partir de agora? Podem ter sido políticas antes também. Olha, o Moro, por exemplo, prendeu o maior concorrente do Bolsonaro, que é o Lula, e agora ele está indo trabalhar com o Bolsonaro? Muito estranho, né? Esse tipo de argumento vai começar a ser corrente dentro da esquerda e também dentro dos setores do judiciário, e inclusive inimigos do Moro, que possam eventualmente construir essas narrativas. Isso é muito perigoso, sim. Fica comprometido a Lava Jato. E a segunda coisa que também pode comprometer a operação é, como o juiz Moro é o juiz de primeira instância no processo, ele sai, e aí entraria a juíza que vem fazendo um bom trabalho, a juíza substituta. Porém, eu estava conversando com o Rubinho, aí eu tenho que saber melhor, porque, de novo, eu estou pegando esse assunto agora de sopetão, pode ser que o processo, o juiz, no caso, ali na primeira instância Lava Jato, possa ser outro, possa ir para o outro juiz, lá do juiz federal, e aí isso aí muda completamente a linha das decisões que estão sendo tomadas ali na operação Lava Jato, e isso pode ser muito perigoso para a operação. O juiz de primeira instância vem sendo muito importante na operação Lava Jato, no caso, o Sérgio Moro. Se ele vai aceitar isso, espero que ele saiba dessas consequências, espero que ele tenha tudo na cabeça dele, porque perder a Lava Jato, em detrimento de uma nomeação para ministro, eu acho um preço muito grande. Aí, nesse sentido, é um preço que não vale a pena ser pago, e tem que ser muito cauteloso nisso, então, eu até me autocensuro no começo desse vídeo, no sentido de que nós temos que ser frios agora. Vamos olhar com calma isso, porque tem muita coisa em jogo. É isso, obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua. Acesse mbl.org.br